Fala galeríssima, tô aqui. Então, como prometido, segunda parte do vídeo sobre Ortega e Gasset, a rebelião das massas. Falar agora sobre a visão de estado do Ortega, que eu já falei um pouquinho no outro vídeo. Se você tá chegando agora, bem-vindo e não precisa ter visto o outro vídeo, tá? Eles são meio que independentes, assim. Mas esse eu acho que vai ser mais jogo duro. Pelo menos pra mim, que eu vou ter que ler aqui, porque agora... O Ortega escreve muito bem, né? Então vale a pena ler do jeito que ele escreveu também, né? Apesar de que eu vou traduzir aqui em cima da hora. Mas ele começa... Bom, por que que isso é importante? Porque, na verdade, ele vai falar, né? Colocando... Vamos colocar o carro na frente dos bois, né? Ele vai falar que a Europa não tá em decadência. Europa é Europa em si, né? O Ocidente. Ao contrário do que diz o Spengler, né? Mas que você precisa de uma... O que tá em decadência são os estados nacionais. Isso ele tá escrevendo em 1920. E... Então ele agora vai explicar, tipo, o que que é o estado. Ele vai mostrar como... É muito... Você vendo o que é o estado, você vai ver... Fica muito claro, ou óbvio, né? Se a gente acreditar na visão dele, que precisa mudar o estado. Uma nova forma de estado, que é um estado agora europeu, né? Então, vamos lá. Eu queria ler porque ele vai fazer... Na verdade, entra na história dos gregos, na história de Roma, na Idade Média. Então é bem legal, assim. Se aprende bastante coisa. Então ele fala assim, gregos e latinos aparecem na história alojados como abelhas em sua colmeia, dentro da urbis, polis. Então ele fala que isso... Ele não... Ele gosta de... Ele é um historiador, né? O Hortec, ele dá muita importância pra história. E ele fala que isso, assim, tem que ser meio que como um dado, né? Como um fato. Algo que, tipo, é assim e pronto. Ele fala que a gente não sabe, pelo menos na época... E a gente não sabe por que que isso era assim. Mas... Então, nós não sabemos por que que esses povos tiveram essa inovação que foi. Ele define construir uma praça pública em torno de uma cidade ser cerrada, né? Quer dizer, cercada ao campo. Você constrói um muro e dentro você... Dentro, no meio ali da... Da cidade, você constrói uma praça. E pra ele isso é muito importante, porque você não... Você não tá só no espaço geográfico, quer dizer, você tá, mas você não tá na vegetação, no campo. E você não tá mais na... Só numa casa, num ambiente familiar. Você cria uma praça, que não é nem casa, nem campo. Então, você cria uma nova forma de vida, que é a do cidadão. Então, ele até brinca que a definição de uma pólise parece com a de um canhão. Porque é uma definição que se dava de canhão, que é um buraco com alguma coisa em volta, né? Porque a pólise é uma praça, é um buraco, um aberto com as casas e muros em volta, né? E isso, pra ele, isso é totalmente diferente dos outros povos antigos. Ele até brinca, assim, né? Que fala que os povos antigos, eles eram como grandes vegetações antropomórficas, né? Enquanto que o... Como eles criaram esse ambiente aberto, né? Mas que não é natural, não é... Tá separado do mundo natural pelos muros e pela cidade. Ele é um ambiente humano. Então, criou um... Eles que eram humanos, de verdade, assim, num sentido maior, né? Então, é algo totalmente novo. Mas, esse estado que ele... Inclusive, imagina, é como se você pegasse um monte de gente e deixasse todo mundo ali naquele espaço, né? Então, o estado vai estar muito ligado com aquela cidade, né? Por isso que a gente chama de cidade-estado. Então, ele fala assim, a cidade-estado, pela relativa pobreza de seus ingredientes, permite ver claramente o específico... Em espanha, ele fala específico do... Ah, específico do princípio estatal. Por uma parte, a palavra estado indica as forças históricas... Indica as forças históricas... Que as forças históricas conseguem uma combinação de equilíbrio. De... De falar assento, né? De estar assentado. E isso significa o contrário do movimento histórico. O Ortega, essa visão de movimento, de dinamismo, vai ser muito importante, né? O estado é a convivência estabilizada, constituída e estática. Mas este caráter de imobilidade, de forma quieta e definida, oculta, como todo equilíbrio, o dinamismo que produz o estado. Deixa eu ver se eu disse certo. É, assim, ele oculta, né? Por trás desse estado, né? Até a palavra estado é o que está, né? Que está fixo. Mas tem um movimento por trás. Quer dizer, se antes não tinha o estado e agora tem, tem alguma coisa que criou ele. Algum movimento, né? Alguma ação, algum dinamismo que criou ele. Então, essa definição de estado faz esquecer, em suma, que o estado constituído é apenas o resultado de um movimento anterior de luta, de esforço, que tendiam a ele. Ao estado constituído, precede o estado constituinte. E este é um princípio de movimento. Aqui, constituinte, não só de constituição, né? Que nem a gente fala que teve a Assembleia Constituinte que fez a Constituição. Mas aqui a gente está falando de constituição no tempo, por exemplo, eu estou numa mesa que tem uma constituição que é de madeira, né? Então, está sendo mais genérico. Então, é um estado que constitui algo. Só para não confundir com a constituição, um conjunto de leis, né? Com isso, quero dizer que o estado não é uma forma de sociedade que o homem se encontra dada e em regalo, em presente, né? Se não que necessita fazê-la penosamente. Não é como a horda ou a tribo e demais sociedades dadas na consanguinidade que a natureza se encarrega de fazer sem colaboração com o esforço humano. Ao contrário, o estado começa quando o homem se afana, né? Quer dizer, ele fica com vontade, com afã, de fugir-se da sociedade nativa dentro da qual o sangue a colocou. E por sangue, né? E quem diz sangue diz também qualquer princípio natural, por exemplo, o idioma. Originariamente, o estado consiste na mescla de sangues e línguas. Essa superação é a superação de toda a sociedade natural. É mestiço e plurilingüe. Então, quer dizer, pra ele o estado, essa, ele é, é engraçado que a gente pensa, né? O estado como algo fixo, mas pra ele o estado é sempre superar aquilo que já existia. O que é, às vezes você pensa assim, ah, mas, sei lá, cara, a gente tá aqui no Brasil e tipo, todo mundo que tá no Brasil é brasileiro, fala a mesma língua, né? Mas ele vai entrar nisso, né? Se observarmos a situação histórica que precede imediatamente o nascimento de um estado, encontraremos sempre o seguinte esquema. Para as coletividades pequenas, cuja estrutura social está feita para que viva cada qual, cada qual, a cia dentro de, cada qual para si mesma, né? Caso vocês queiram acompanhar, eu tô na segunda parte do livro, quem manda no mundo, acho que é esse o nome, né? Segunda parte, segunda parte, quem manda no mundo, a sub, sei lá, parte 14, e aí ele começa a marcar com números, né? Então, o número 6. Tá quase chegando no 7 já. Então, ele fala assim, tava em si mesma, né? A forma social de cada uma serve só para convivência interna. Isso indica que, no passado, viveram efetivamente isoladas, cada uma por si e para si, sem mais que contatos excepcionais com as limítrofes. Mas a esse isolamento específico, há sucedido, de fato, uma convivência externa, sobretudo econômica. O indivíduo de cada coletividade não vive já só dela, senão que parte de sua vida está travada com indivíduos de outras coletividades, com os quais comercia mercantil e intelectualmente. Não sei se isso é uma coisa da língua espanhola, mas ele fala comércio mercantil e comércio intelectual. É uma expressão estranha, mas dá para entender. Sobrevém, portanto, um desequilíbrio entre duas convivências, a interna e a externa. A forma social estabelecida, direito, costumes e religião, favorece a interna e dificulta a externa, que é mais ampla e nova. Quer dizer, a externa é mais ampla e nova. Que é dificultada pelas normas internas que tinham vigorado até pouco tempo atrás. Nessa situação, o princípio estatal é um movimento que leva a aniquilar as formas sociais de convivência interna, substituindo-as por uma forma social adequada à nova convivência externa. Aplique-se isso ao momento atual europeu, e essas expressões abstratas adquirirão figura e cor. Isso é bem estranho, porque como no começo do livro ele fala que a Europa é um equilíbrio entre os vários países, as várias nações, os povos, entre a diversidade e a unidade. E aqui ele fala que o Estado aniquila as formas anteriores, né? Mas eu acho que ele está... Bom, pode ser uma contradição da obra dele, ou ele está exagerando um pouco, né? Mas, bom, acho que deu para entender até aqui, né? Não há criação estatal se a mente de certos povos não é capaz de abandonar a estrutura tradicional de uma forma de convivência e, ademais, se imaginar outra nunca sida. Ele usa assim, ele fala assim, outra que nunca houve, né? Outra que nunca aconteceu. Então, quer dizer, exatamente, abandonar a estrutura tradicional, né? Então, você vê como é algo anticonservador. Estou usando essa palavra só para usar, né? Quer dizer, para mostrar essa diferença, né? Por isso, a criação estatal, né? Ele está falando, é autêntica criação. O Estado começa por ser uma obra de imaginação absoluta. A imaginação é o poder liberador que o homem tem. Ele estava falando que a vida começa a ter interação com outros grupos e a convivência, a maneira que ele, os costumes, como ele fala, Ortega, os direitos, costumes e religião dificultam a vida com os outros, né? Com as outras comunidades. Então, ele está meio que preso, num certo sentido, né? Então, a imaginação é o poder libertador que o homem tem, aqui no genérico, né? Então, o Estado começa por ser uma obra de imaginação absoluta. A imaginação é o poder liberador que o homem tem. Um povo é capaz de Estado na medida que sabe imaginar. Por isso, que todos os povos tenham tido um limite em sua evolução estatal. Precisamente, o limite imposto por sua natureza e fantasia. É bem legal isso, porque até algum tempo atrás a gente estava falando da polis, né? E parece um negócio, meio um determinismo, sei lá, geográfico, né? Porque é como se, não parece, não é o que ele está falando, mas parece que, como se essa estrutura física da polis, né? Do buraco, da praça com os muros em volta, né? Como se isso fosse um determinismo que criou o cidadão. Mas é que ele está falando justamente o contrário, que o Estado é imaginado, né? Então, a gente não tem perigo de acreditar que o Ortega seja um determinista geográfico, sei lá, material, alguma coisa assim. Tanto porque você teria que dizer por que a polis surgiu, né? Para você ser, por exemplo, estou pensando num marxista, num materialista, que vai explicando a história humana em termos materiais, embora eu não sei o quão... Eu não saberia descrever isso tão profundamente, né? Mas se foram essa disposição material da polis que criou a ideia de cidadão, até o Ortega cito Sócrates, né? Falando que para ele, ele não tinha nada a ver com o campo, com as árvores, mas só com os homens, né? E essa praça da polis é a representação disso. Mas para você explicar isso em termos materiais, você teria que explicar quais realidades materiais ou econômicas ou de sistema de produção que gerou essa polis, né? Mas aí o Ortega fala para ele, é mais a fantasia, a imaginação, né? Então, vamos lá. O grego e o romano, capazes de imaginar a cidadade que triunfa da dispersão campesina, né? Da cidadania do caos campesino, né? Se detiveram nos muros urbanos. Lembro que a polis ia até os muros, né? Teve quem quis levar as mentes greco-romanas mais além, quem tentou libertá-las da cidade. Mas isso foi um empenho vão. Bom, o fechamento imaginativo do romano, representado por Brutus, né? O que matou César, né? Que ele falou, até tu, Brutus, né? Se encarregou de assassinar César, a maior fantasia da antiguidade. Nos importa muito aos europeus de hoje recordar essa história, porque a nossa chegou ao mesmo capítulo. Então, agora a gente tá na sétima parte da décima quarta parte do livro. A divisão do livro é estranha, mas é o número 7 da letra... Do número 7 do número romano 14, né? 14. É. Da parte segunda, que é o quem manda no mundo. Aí ele começa falando das cabeças claras, né? Ele fala que só teve duas cabeças claras na Grécia, no mundo antigo, né? Que foram Temístoclis, que eu não sei quem é, e César, que eram políticos, né? E ele fala que teve muita gente inteligente, mas a política é onde você vê se a pessoa tem a cabeça clara mesmo. Porque a filosofia e a ciência são abstratas. Então, as coisas já são claras em si mesmas. Então, pra você saber se o cara tem a cabeça clara mesmo, é na política. Então, vamos lá. Ele vai mostrar como que Roma chegou numa limitação que era devido à maneira do Estado Romano. E que é parecido com a Europa, porque a Europa tá num problema devido à limitação da forma do Estado Europeu. Então, vamos lá. O excesso de boa fortuna deslocou o corpo político romano. A cidade tiberina, por causa dela estar no rio Tibre, é isso? Mas a cidade tiberina, dona da Itália, de Espanha, da África Menor, do Oriente Clássico e Helenístico, estava a ponto de arrebentar. Suas instituições públicas tinham uma... Meu daqui... Em Rúndia, aquela que estava... Eu deveria ter procurado isso antes, mas tinha um... Deve ser um caráter municipal que era inseparável da urbe. Lembra daquela polis grega? Então, pra... O Ortega coloca Roma junto, né? Que é a urbe romana, que é de uma diversidade... É um nome urbano, né? Urbana de cidade. Que a urbe romana também era igual à polis grega, né? Então, ela tinha esses caráter que eram inseparados da urbe. E... Então, quer dizer, ela imagina, ela está crescendo, crescendo, crescendo. Você precisa de mais soldados, de... E só quem é cidadão é quem está na cidade. Então, assim, uma hora tem um território enorme para ser administrado. Você não tem gente para administrar isso, né? Desculpa aí que a cadeira aqui está fazendo barulho. A saúde das democracias, qualquer que seja seu tipo e seu grau, depende de um mísero detalhe técnico, o procedimento eleitoral. Todo mais é secundário. Se o regime de comícios é acertado, é certo. Se se ajusta à realidade, se esses comícios se ajustam à realidade, tudo vai bem. Se não, ainda que o resto marche otimamente, tudo vai mal. Roma, ao começar o século I a.C., é onipotente, rica, não tem inimigos adiante. Aquele, não que não tenham inimigos, mas, quer dizer, os grandes inimigos, tipo Cartago, já tinham sido destruídas, se eu não me engano. contudo, está a ponto de cair, porque se obstina em conservar um regime eleitoral estúpido. Um regime eleitoral é estúpido quando é falso. Tinha que votar na cidade. E já os cidadãos do campo não podiam assistir aos comícios. E, muito menos, os que viviam repartidos por todo o mundo romano. Como as eleições eram impossíveis, teve que se falsificá-las. E os candidatos organizavam partidas de grupos, de porrete, com veteranos de exército e atletas de circo, que se encarregavam de romper as urnas. Sem o apoio do autêntico sufragio, as instituições democráticas estavam aos ares. Ele coloca, usa a palavra democracia, geralmente se usa república para Roma. É que nessa época a Rocha que já tinha tido umas questões com os plebeus, Roma já estava, plebe já tinha alguns direitos. Inclusive, se você gosta da, quer conhecer um pouco mais a história de Roma, recomendo a República Finita do História Magíster, a série República Finita do podcast História Magíster, que vai tratar justamente dessa queda de Roma e de César que a gente está, que o Ortega vai falar aqui. É legal porque o História Magíster vai contando a história e o Ortega dá uma interpretação, uma visão mais por cima, por cima e dando um significado. Interpretação é a palavra melhor. Sem o apoio do autêntico sufragio, as instituições democráticas estão pelos ares e no ar estão as palavras. A República não era mais que uma palavra. é a expressão de César. Nenhuma magistratura gozava de autoridade. Os generais da esquerda e da direita, Mário e Silla, que inclusive aparecem na série do História Magíster, se insolentavam em vácuas ditaduras que não levavam a nada. Mário e Silla ficavam brigando. Eles tinham muito poder e eles acabavam tomando poder em Roma, apesar, contra o Senado. Então, ele fala assim, constituíam o poder os republicanos. Ele usa a palavra conservador, mas que só vai confundir. Então, quem estava no poder eram os republicanos, fiéis à cidade-estado, quer dizer, essa polis, essa urbis, que tem o cidadão que pertence àquela cidade. A questão é que ela é limitada. Então, é aquela cidade, tipo Atenas, tipo Esparta, então, ali é um estado preso, limitado. Sua política pode resumir-se em duas cláusulas. Primeiro, os transtornos da vida pública romana provém de sua excessiva expansão. Roma está crescendo muito, então, está ficando difícil de administrar. A cidade não pode governar tantas nações. Toda nova conquista é delito de lesar a república. Segundo, para evitar a dissolução das instituições, é preciso de um príncipe. Para nós, tem a palavra príncipe um sentido quase oposto ao que tinha para um romano. Este entendia por tal precisamente um cidadão como os demais. Ele depois vai usar a expressão primo entre pares, o primeiro entre os iguais, mas que era investido de poderes superiores a fim de regular o funcionamento sobre as instituições republicanas. Cícero, em seus livros sobre a república, e Salústio, em seus memoriais a César, resumem o pensamento de todos os publicistas pedindo um príncipes civitatis, um rector herum publicarum, um moderator, né? O meu latino é bom, mas parece príncipe da cidade. Isso aí, príncipes, príncipes civitatis, não sei se é da cidade, né? Um retor das coisas públicas, rector herum publicaram, e um moderador, né? Um moderator. A solução de César é totalmente oposta à conservadora, desses republicanos que a gente descreveu agora do príncipe e da de Roma não poder se expandir mais. Como César compreende que para curar as consequências das anteriores conquistas romanas, não havia outro remédio que prossegui-las, prosseguir com as expansões, aceitando ao cabo tão enérgico o destino. Sobretudo, urgia conquistar os povos novos, mais peligrosos, mais perigosos em um porvenir muito distante. Peraí, sobretudo, de conquistar os povos novos, mais perigosos, em um porvir muito, um futuro muito distante que as nações corruptas do Oriente. Peraí, que eu me confundi. Sobretudo, urgia conquistar desculpa, era, tinha que conquistar os povos os povos novos, mais perigosos, em um futuro não muito distante. Mas, era mais importante conquistar esses povos novos do que as nações corruptas do Oriente. Vocês lembram que César conquistou a Gália, né? César manterá a necessidade de romanizar a fundo os povos bárbaros do Ocidente. Aí ele faz uma comparação com o Spengler, que o Spengler, além da decadência, ele, o Spengler, tem essa visão de que ele meio que dava como se fosse um símbolo de cada civilização. E ele dava para os antigos como se eles não tivessem tempo. como se eles tivessem um presente, mas que eles analisavam tudo muito minuciosamente. E o Ortega critica um pouco isso, fala que é mais que eles não tinham um futuro. E aí ele fala, porque o pessoal diz que César estava imitando Alexandre, mas ele fala que César é totalmente diferente, né? Ele fala assim, vamos lá, além de tudo, não é só o reino universal que une os dois, né? Que não é só o reino universal que César propõe. Tanto César e Alexandre, Alexandre o Grande, que César, dizem que César imitava, mas o César propõe algo mais do que só o reino universal. Seu propósito é mais profundo. Quero um império romano que não viva de Roma, se não da periferia, das províncias. E isso implica a superação absoluta da cidade-estado. Então, voltamos ali à questão de criar um novo estado que supera as formas de vida anteriores. Quer dizer, antes era tribos, ele dava o exemplo das tribos, e cria um novo estado que permite as várias tribos. Então, agora a gente tinha os gauleses num lugar, os vários povos ali, e César quer criar um império que permita a convivência desses vários povos. Ao contrário de Alexandre o Grande que não fez nada disso. Não tanto. A princípio não fez isso. Então, está aí a diferença entre os dois. Então, ele quer criar um estado que é um império romano que não viva de Roma, se não da periferia, das províncias, e isso implica a superação absoluta da cidade-estado. Um estado onde os povos mais diversos colaborem, de que todos se sintam solidários. Não é um centro que manda e uma periferia que obedece, se não um gigantesco corpo social, onde cada elemento seja a sua vez, a cada vez sujeito passivo e ativo do estado. Tal é o estado moderno. E esta foi a fabulosa antecipação do seu gênio futurista. Então, quer dizer, o César antecipando o estado moderno. bem legal. Mas, isso pressupõe um poder extra-romano, anti-aristocrata, infinitamente elevado sobre a oligarquia republicana, sobre seu poder que seja maior do que o príncipe, que era só um primos interpares, primeiro entre iguais. esse poder executor e representante da democracia universal só podia ser a monarquia, com sua sede fora de Roma. Então, porque o César criou um império, que é uma monarquia, apesar de a gente usar monarquia geralmente para a fase, a primeira fase de Roma, antes da república, mas é uma pessoa que governa. E ele fala tipo fora de Roma, mas assim, Roma ainda era capital, mas quer dizer, poder do... Muitas vezes o imperador está comandando tipo no meio do campo de batalha, né? Então, mas de qualquer forma tipo o poder está além de Roma, né? Se bem que não fora. Então, continuando. Repito uma vez mais, a realidade que chamamos Estado não é a convivência espontânea de homens que a consanguinidade uniu. É o Estado começa quando se obriga a conviver grupos... Se obriga a grupos nativamente separados a conviver. Esta obrigação não é desnuda de violência, senão que pressupõe um projeto iniciativo, uma tarefa comum que se propõe... Ah, não, desculpa. É... violência desnuda, né? Não é tipo violenta. Não é só chegar e bater em todo mundo e... Agora a gente criou um Estado. Vocês vão ter que... Vocês vão ter que me obedecer, não é só isso. Senão que supõe um projeto iniciativo, uma tarefa comum que se propõe aos grupos dispersos. Antes que nada, o Estado é o Estado projeto de um fazer e programa de colaboração. Se chama as gentes, se chama as pessoas para que juntas façam algo. O Estado não é consanguinidade, nem unidade linguística, nem unidade territorial, nem contiguidade de habitação. Não é nada material, inerte, dado e limitado. É puro dinamismo. A vontade de fazer algo em comum. Eu disse voluntade é a vontade de fazer algo em comum. E, graças a ele, a ideia estatal não está limitada por termo físico algum. Então, é interessante porque, geralmente, a gente pensa em Estado um povo, alguma coisa assim, mas ele desenvolve bastante essa ideia. Só um pouquinho eu vou parar para beber água. Então, isso eu estava com um pouco de dúvida no outro vídeo, Então, o Estado é o projeto a ser realizado. E a gente vai ver que quando chega no Estado moderno, que todo mundo está dentro do Estado. Então, aí que começa a ficar confuso, poderia ficar confuso a definição dele, mas beleza. Vamos ver o que mais que eu marquei aqui. Beleza? Então, o Estado sempre vai de algum lugar para outro lugar. ele é um movimento. Ele fala assim, só marquei metade do texto, né? Ah, beleza. Como sempre acontece, também este é o caso, também é, neste caso, uma pouca submissão. O que é que salta aos olhos quando repassamos a evolução de qualquer Estado moderno, qualquer nação moderna, França, Espanha, Alemanha? apenas isso. O que a uma certa data parecia constituir a nacionalidade, aparece negado numa data posterior. Primeiro, a nação parece a tribo, e a não-nação a tribo ao lado. Aqui ele usa esse termo estranho, não-nação, mas quer dizer, a minha nação é essa tribo. Se você é da outra tribo, você não é da minha nação. Porque quando ele fala não-nação, parece que a tribo do lado não é nação, quer dizer, não é a minha nação. A tribo A é minha nação, se você é da tribo B, você não é da minha nação. Então, primeiro, a nação parece a tribo, e a não-nação a tribo ao lado. Logo, a nação se compõe de duas tribos. Mais tarde, é uma comarca, e pouco depois, é já todo um condado, ou ducado, ou reino. A nação é leão, mas não castela. Logo depois, é leão e castela, mas não aragão. Então, esses são os reinos que formavam a Espanha, tinha o reino de leão, o reino de castela, e reino de aragão. Tinha a navarra também, e apesar de que em um momento tem leão, castela e aragão, teve uma época que juntou e formou o reino de leão e castela. E aragão ainda não era, mas depois veio a fazer parte da Espanha. É evidente a presença de dois princípios, um variável e sempre superado, tribo, comarca, educado, reino, etc., com seu idioma ou dialeto. E outro princípio, permanente, que salta libérrimo, livre, todos esses limites e postula à comunidade o que aquele considerava precisamente como radical contra a posição. Então, de novo, essa visão dinâmica é do Estado. Então, quer dizer, uma hora vai ter um Estado universal ou caminha, coisa caminha para isso. Ele não fala isso, mas, então, ele fala de um erro de supor que já existia, por exemplo, Espanha em 1100, que é, aqui só detalhes de coisa que ele comenta de passagem, mas, ele fala que já havia a palavra Espanha porque os latinos, desculpa, os romanos já usavam essa palavra, mas que entre os espanhóis não havia essa ideia de uma nação espanhola. É interessante, mas, por exemplo, porque eu também quero, não quero assim só falar que o Ortega estava certo em tudo, mas, sei lá, se você pega a Espanha hoje, basicamente corresponde ao reino visigodo, num certo sentido. Embora você poderia dizer também que, por exemplo, a Galícia, que é aquela parte onde tem Santiago de Compostela, pertence à Espanha, mas fala uma língua que é muito mais próxima do português, o galego, que lembrar das aulas de português, assim, bem do começo de literatura, que começa com um idioma que é galego-português. Então, quer dizer, é um negócio português, mas que está na Espanha, então, mas, sei lá, quer dizer, estou pensando que se abrir um reino visigodo que corresponde mais ou menos àquela área, por que que não num certo sentido já havia Espanha, e Portugal é quase que todo mundo que era suévo, mas, por outro lado, deixa eu pensar num contra-contra-exemplo, a gente tem, por exemplo, a França, a França era uma galera que era galo-romana, era uma mistura de gaules com romano, aí quando chegaram os franceses, desculpa, os francos, eles chegaram e, tipo, quando os francos se converteram e tal e assumiram o compromisso de defender o cristianismo e aquele território, passaram-se parte da França, aí juntou também, vieram os vikings e invadiram a França, mas quando eles se converteram, eles também se juntaram à França, quem viu aquela série do vikings, tem aquela parte do rolo que ele casa lá com a princesa francesa e os vikings passam a ser parte da França, também alguns povos mais alemães ali na Alsace, na Lorrena, então, Lorrena, ou Lorena, então, é um assunto complicado, mas é bem interessante, vamos ver o que eu marquei para ler agora, nem Espanha é hoje um estado nacional porque se fala em toda ela espanhol, nem foram estados nacionais Aragão e Cataluña porque em um certo dia arbitrariamente escolhido, coincidissem os limites territoriais de sua soberania com os da fala aragonesa o catalã então também tem essa identidade essa língua o aragonesa o catalão e não criaram nações então ele fala que às vezes você vê que por exemplo todo mundo ali todo mundo tem a mesma raça ou a mesma língua mas não, espera aí, isso é porque teve o estado foi o estado que fez com que todo mundo falasse uma mesma língua então é uma questão interessante talvez daria para fazer os argumentos contrários mas também tem muitos bons argumentos a favor dessa visão na verdade ele vai citar o Renan Ernest Renan que já falava bem antes disso também que não dá para você pegar a nação e usar esses princípios de língua religião porque é muito sempre tem exceções ali faz muito tempo que isso consta e resulta em uma observação faz muito tempo que isso consta e resulta muito estranho a obstinação que sem embargo se persiste em dar a nacionalidade como fundamentos dar a nacionalidade como fundamento o sangue e o idioma então quer dizer de novo ele defendendo que não é sangue e idioma que cria a nação no qual eu vejo tanto ingratidão como incongruência porque o francês deve sua França atual e o espanhol deve sua Espanha atual a um princípio X cujo impulso consistiu precisamente em superar a estreita comunidade de sangue e idioma de maneira que a França e a Espanha consistiam hoje no contrário do que as fez possível quer dizer você está falando que a Espanha é esse é uma língua mas existe Espanha porque antes disso alguém juntou vários povos independente da língua é bem é bem legal qual foi então aquele ele dá só uma aqui ele está falando das fronteiras geográficas né ele fala que as fronteiras dos estados serviram para consolidar o estado então você passa traça uma fronteira mesmo fronteiras fronteiras naturais e aí você fala ah então aqui você começa a consolidar né porque se você olha o estado como ele está juntando vários povos ele tem um tempo ali em que a coisa precisa meio que a mistura tem que ficar um tempo ali evoluindo né você tem uma galera que pensa diferente tem costume diferente você cria o estado e você tem que bater até homogeneizar tudo né por assim dizer e a fronteira se trata é até aqui que a gente vai homogeneizar então segue aí aí ele fala aqui é legal aqui é bem legal porque em definitiva expressão espanhola né porque porque de qualquer forma se acreditou necessário recorrer a raça língua e território nativos para compreender o feito maravilhoso das nações modernas quem gosta de Júlio Zévola o Évola também acha isso né o Évola também achava que falava que o estado é a ideia né uma ideia de estado e isso é muito melhor do que esses fatores materiais tipo raça né então ele o Évola sendo meio idealista né idealista no sentido que ele acha que ele não gosta das coisas materiais né então tem essa visão do Évola também para quem se interessa né pura e simplesmente porque ele porque a gente usou essas coisas para nações pelo menos Portegra é tão óbvio que a nação não é língua não é raça não é né então por que que se usou esses princípios pura e simplesmente porque é nestas achamos uma intimidade solidariedade radical dos indivíduos com o poder público desconhecidas do estado antigo em Atenas e em Roma só uns quantos homens eram o estado em Roma é bom vamos continuar faz sentido o que ele está falando os demais escravos aliados provinciais colonos eram apenas súditos na Inglaterra na França na Espanha ninguém jamais foi apenas súdito do estado senão que foi sempre participante dele e um com ele uno com ele a forma sobretudo jurídica desta união com o estado foi muito distinta segundo os tempos há tido grandes diferenças de ranking e estatuto pessoal classes relativamente privilegiadas e classes relativamente postergadas mas se se interpreta a realidade efetiva da situação política em cada época e se revive seu espírito aparece evidente que todo indivíduo se sentia sujeito ativo do estado partícipe e colaborador nação no sentido que este vocábulo emite no ocidente desde há mais de um século então pelo menos de 1820 significa a união hipostática do poder público e coletividade regida por ele então nossa muita coisa então essa é a diferença do estado atual lembra que César queria juntar as várias províncias Roma realmente é interessante que a gente já pensa em Roma você pensa Roma como se fosse o Império Romano como se fosse um país que nem hoje em dia e tem a capital que é Roma mas o que Ortega está falando que até a época de César não era assim era tipo Roma a cidade e uns territórios em que eles mandavam como se fossem colônias mesmo e ele transforma Roma em algo parecido com um país moderno onde você tem a capital e o resto do país mas é um país mesmo com uma capital não é que por exemplo hoje a gente diria Brasília é capital do Brasil e não que Brasília é tipo a gente jamais chamaria o Brasil de Império de Brasília a gente diria que Brasília é a capital do Brasil e César que faz isso em Roma mas então ele até esqueci porque eu estava falando disso mas então quer dizer como todo mundo faz parte agora do Estado precisaria pareceria que precisa de um princípio para dar a impressão que precisa de um princípio que une que une o povo ao Estado eu acho isso bem interessante por quê e principalmente a questão das classes mas em algum momento depois ele vai falar que o Estado Nacional é necessariamente democrático se você pensar por exemplo que a gente está no Brasil e você já nasce você é cidadão brasileiro com certos direitos você tem que votar porque você tem que escolher eu sou a favor do voto nulo mas não é isso que é a questão mas assim quer dizer você já está você pertence ao Estado você tem direitos você tem que votar porque a escolha da nação você faz parte do país quer dizer você pode ser um candidato porque você tem que levar suas ideias você tem que participar dessa política para um fazendeiro fazendeiro não para um camponês medieval não era assim para uma pessoa que não era cidadão romano não seria assim um súdito de Roma no sentido de que ele está num território romano mas ele não é um cidadão romano não seria assim e a gente já toma isso como normal mas nem todo mundo que estava no território de Roma era cidadão romano por exemplo e agora eu queria uma ideia muito maluca minha é o seguinte eu ainda vou fazer um vídeo sobre o Jardim das Aflições do Olavo do Olavo de Carvalho que inclusive era um leitor grande de Ortega eu conheci o Ortega pelo Olavo e ele tem no livro também tem essa questão do Estado ele tem essa ideia de que na verdade o Estado é uma luta a história do Ocidente é uma luta entre essas religiões gnósticas antigas que querem colocar o cristianismo debaixo do Estado e o Estado moderno é um certo momento ali da história em que o Estado não conseguindo vencer o cristianismo quem de novo quem gosta de Jerusalém tem o Ride the Tiger montar no tigre o Estado monta no cristianismo ele não consegue acabar com o cristianismo não consegue jogar ele pra fora mas ele monta no cristianismo ele tipo beleza mas agora eu rei da França sei o que o cristianismo melhor do que o papa tanto que teve o rei da França que fez o papado de Avignon chamou o papa raptou o papa por assim dizer eu não sei dos detalhes mas o papa ficou na França meio que sendo mandado pelo rei ou na Inglaterra o Henrique VIII se decretou o chefe da igreja então tem o Olavo fala dessa questão do Estado tomando a rédea do cristianismo e o Ortega fala do Estado como sendo essa junção hipostática do povo do povo com o Estado e eu fico pensando assim é uma teoria maluca minha então vocês não levem isso tão a sério mas nas cruzadas aconteceram duas coisas se eu não estou enganado primeiro que os reis começaram a ser eles faziam uma guerra lideravam uma guerra que era pelo cristianismo então eles meio que encarnavam o cristianismo num certo sentido que agora você ia lutar com o rei mas você não estava lutando por ele estava lutando pelo cristianismo e nas cruzadas também não eram só os nobres que lutavam era o povo também que lutava era tipo todo mundo que era cristão ia lá podia ir para as cruzadas se não estou enganado então nas cruzadas meio que juntou essas duas coisas a identificação do Estado com o cristianismo e um povo inteiro participando de um projeto comum que era então parece que a modernidade esse Estado moderno é meio que um efeito colateral catastrófico das cruzadas mas é uma ideia maluca vamos voltar para o Ortega que é melhor o Estado é sempre qualquer que seja sua forma primitiva antiga medieval ou moderna o convite que um grupo de homens faz a outros grupos humanos para executar juntos uma empresa um empreendimento empresa no sentido de realizar algo esta empresa qualquer que sejam seus trâmites intermediários consiste em organizar um certo tipo de vida comum o Estado é projeto de vida programa de que a ser que fazer ou ou conduta humanos ah desculpa Estado e projeto de vida programa de que fazer ele usa essa expressão que a ser fazer algo ou conduta humanos são termos inseparáveis isso é importante porque por Ortega se você viu o outro vídeo a questão do homem daí o que separa o homem massa da minoria diferenciada seria da elite diferenciada é que essa elite se impõe deveres se impõe uma meta de vida e quer ser melhor e o Estado é um objetivo um impor-se algo um buscar algo mais então está vendo como essa fraqueza do Estado teve essa expansão da vida o Estado é pequeno ele já não comporta a vida como ele é muito pequeno para essa nova vida europeia então não tem mais um projeto então você não se impõe em deveres então surge um homem massa então é legal como tudo se encaixa isso é bem legal o Ortega parece que tudo é muito encaixadinho parece que ele está montando um quebra-cabeça genial as diferentes classes de Estado nascem das maneiras segundo as quais o grupo empresário mantendo ali eu vou ler primeiro depois eu vou comentar segundo o grupo empresário estabelece a colaboração com os outros assim o Estado antigo não acerta nunca a fundir-se com os outros Roma manda e educa os italiotas e as províncias mas não os eleva a união consigo na mesma urbe não logrou a fusão política dos cidadãos não se esqueça que durante a república Roma foi em rigor duas Romas o Senado e o povo lembra o SPQR Senado e o povo de Roma a unificação estatal não passou nunca de articulação entre grupos que permaneceram externos e estranhos uns dos outros quer dizer o Estado de Roma foi incompleto nunca passou de uma mera articulação não juntou de verdade por isso o império ameaçado não pôde contar com o patriotismo dos outros e teve que defender-se exclusivamente com seus meios burocráticos de administração e guerra então beleza uma criticazinha aí ao Estado Romano que ficou separado o Senado e o povo eles não souberam se integrar verdadeiramente assim como eles não souberam integrar parece que totalmente as províncias mas eu queria falar dessa palavra do empresário que a princípio o meu instinto seria de separar a palavra empresa empreendimento do que a gente tem hoje de algo mais comercial financeiro porque empreender é simplesmente buscar algo acho que vem de empreender quer dizer de pegar algo em francês prendre é pegar então seria assim a gente poderia falar que as grandes navegações foram um empreendimento tudo bem que teve um aspecto comercial também mas é interessante eu não sei se ele fez de propósito o Ortega mas fica ambíguo o uso dessa palavra empresário porque ao mesmo tempo que pode ser algo genérico não necessariamente empresário como a gente entende hoje mas ele fala no livro já falou anteriormente que o estado como a burguesia ela era técnica ela tinha sabia otimizar as coisas racionalizar ganhar dinheiro aqui tira daqui para por lá não aqui estoques tem toda essa coisa de racionalizar de otimizar ela criou o estado que é mais avançado o estado mais poderoso mais avançado é o burguês porque o burguês tem a técnica de racionalizar e de fazer as coisas crescerem então fica bem há uma ambiguidade interessante porque por um lado não precisa ser empresário não é necessariamente algo burguês algo comercial mas o estado mais técnico mais desenvolvido é o burguês então no sentido essa empresária então está e não está sendo usado nesse sentido essa incapacidade de todo grupo grego e romano para fundir-se com outros provém de causas profundas que não convém perscutar agora e que em definitiva se resumem a uma o homem antigo interpretou a colaboração em que queira-se ou não o estado consiste o estado consiste de colaboração mas os gregos não entenderam ele assim eles interpretaram essa colaboração de uma maneira simples elemental e tosca a saber como a dualidade de dominantes e dominados Roma para Roma bastava mandar e não e não obedecer aos demais obedecer e não mandar desta sorte o estado se materializa em um pomérium eu não sei o que que é e o corpo urbano que uns é o estado se materializa em um pomérium e o corpo urbano em uns muros que delimitam que o delimitam fisicamente deixa eu só ver o que que é pomérium pomérium só um minutinho é a seria além dos muros né que nem no então tem Roma além dos muros né que é engraçado que tipo Roma e o resto né que nem na bênção do Papa ainda hoje tem o orbi et urbe né que é tipo a cidade que é Roma e o que está em volta da cidade né então tipo o mundo inteiro é tipo um negócio chamado orbe né tipo e Roma é o centro né então é bem é justamente isso essa visão que os romanos não conseguiram fazer tão bem que César queria fazer e que tem no estado moderno a gente não a gente não falaria que por exemplo existe Brasília e o que está fora de Brasília né o que está além dos dos muros de Brasília né se ela tivesse muros a gente não Brasil é uma coisa só e tem tipo assim o governo tem que estar em algum lugar né então tá tipo em Brasília tanto tanto isso é verdade que a gente pode tipo pegar um pedaço de mato lá e construir uma cidade tipo agora vai ser aqui um lugar que antes não tinha nada por quê? porque qualquer lugar do território é Brasil né então pra Roma isso era os gregos os romanos não entendiam como que você podia ter um estado sem fora desse convívio da cidade né tanto que eles sempre ficaram ali nas pólis nessas cidades e estados então mas os povos novos seriam os bárbaros que estavam invadindo Roma né que estavam chegando invadindo Roma vai e também alguns se aliavam né mas os povos novos trazem uma interpretação de estado menos material se há um projeto de empresa comum sua realidade é puramente dinâmica um fazer a comunidade na atuação segundo isso forma parte ativa do estado é sujeito político todo o que presta adesão à empresa raça sangue é a descrição geográfica classe social ficam em segundo plano não é a comunidade anterior pretérica pretérita tradicional ou imemorial em suma fatal e reformável a que proporciona título para convivência política se não a comunidade futura em efetivo fazer então assim não importa tanto né tipo o que houve antes mas você está afim de se juntar e fazer algo novo tem um tinha um cara chamado do Shane é um cara atual né mas que ele fala que os os povos indo-europeus tinham muito essa coisa de você se juntar juntar vários caras e sair para fazer guerra tipo tipo vikings assim né você se juntava com uma galera ia todo mundo fazer guerra em um outro lugar né e e tinha uma questão de individualidade né tipo cada um não tinha a sua parte né não tinha tipo um rei que mandava em todo mundo assim também é bem interessante que esses estados nacionais modernos né no fundo eles vão acabar vão terminar acabando com os reis né não o que fomos ontem se não o que vamos ser amanhã juntos nos reúne no estado daqui a facilidade com que a unidade política salta no ocidente quer dizer no ocidente a a unidade política salta sobre todos os limites que aprisionaram o estado antigo antes o estado antigo era só aquela cidade agora o estado junta cidades né junta várias regiões num reino né por assim vai e e é que o europeu relativamente ao homem antigo se comporta como um homem aberto ao futuro que vive conscientemente instalado nele e desde ele decide sua conduta presente né então para o Ortega os gregos não tinham muito pensamento no futuro não pensavam tanto no futuro mas o europeu sim e essa ele fala como se essa visão de estado causasse isso né mas não dá para entender se é realmente uma relação causal ou uma correlação né tendência política tal avançará inestoravelmente rumo às unificações cada vez mais amplas sem que haja nada que em princípio a detenha a capacidade de difusão é ilimitada não só de um povo com o outro senão que o que é mais característico ainda do estado nacional a fusão de todas as classes sociais dentro de cada corpo político conforme cresce a nação territorial e etnicamente territorialmente e etnicamente vai fazendo-se mais uma colaboração vai fazendo-se mais uma colaboração interior o estado nacional em sua raiz mesmo democrático em um sentido mais decisivo que todas as diferenças nas formas de governo é curioso notar que ao definir nação fundando-a na comunidade do pretérito se acaba sempre por aceitar como a melhor a fórmula de Renan simplesmente porque nela se alude ao sangue ao idioma e às tradições comuns um atributo novo e se decide que é um plebiscito cotidiano mas se se entende bem o que essa expressão significa não podemos dar-lhe agora um conteúdo de signo oposto ao qual Renan insuflava e que é sem embargo muito mais verdadeiro insuflava acho que ele aludia né então o Ernest Renan eu vou ler aqui a frase dele né na citação do Renan que é escrever esse livro na verdade um discurso chamado o que é uma nação ter glórias comuns no passado uma vontade comum no presente ter feito juntos coisas grandes querer fazer outras mais e que as condições essenciais essas são as condições essenciais para ser um povo no passado uma herança de glórias e remordimentos no futuro o mesmo programa que realizar a existência de uma nação é um plebiscito cotidiano então voltando para o parágrafo anterior eu falo assim quando você tenta colocar a nação como uma comunidade no pretérito a única forma que funciona de você explicar é essa do Renan porque ela deixa eu ver o que é añade não é procurando aqui na hora ela adiciona peraí que ficou sem o acento ela se adiciona añadir adicionar ela se añade e se adiciona ao sangue ao idioma e às tradições comuns um atributo novo e se diz que é um plebiscito cotidiano então mas a Ortega diz sangue língua e passado comuns são princípios estáticos fatais rígidos inertes são prisões se a nação constitui-se disso e em nada mais a nação seria uma coisa situada a nossa espalda o nosso lado com a qual não teríamos nada que fazer a nação seria algo que é mas não algo que se faz nem sequer haveria sentido tentar defendê-la quando alguém a ataca é uma provocação interessante né mas você tem que explicar a nação como essas questões estáticas sangue costumes né mas aí mas você tem que ter esse plebiscito cotidiano né queira-se ou não a vida humana é constantemente ocupada com algo futuro esse é o grande argumento eu acho né assim legal eu gosto de história mas sei lá e daí que a gente tem uma história comum né beleza cara muito legal viu meus parabéns que a nossa história é comum mas e aí a gente está preocupado com o futuro né o futuro é incerto o futuro tem desafios né queira-se ou não a vida humana é constantemente ocupada com algo futuro desde o instante atual nos ocupamos do que sobrevém né do que vem adiante por isso viver é sempre sempre sem pausa nem descanso fazer por isso que não se é reparado porque não se é reparado que todo fazer que fazer todo fazer significa realizar um futuro inclusive quando nos entregamos a recordar fazemos memória neste segundo para conseguir algo no imediato ainda que não seja mais que o prazer de reviver o passado este modesto prazer solitário nos presentou a algum momento como um futuro desejável por isso o fazemos como se põe nada tem o sentido do homem se não em função do futuro a nação consiste não mais que em passado e presente se a nação se consistisse em nada mais que passado e presente ninguém se ocuparia de defendê-la contra um ataque os que afirmam o contrário são hipócritas ou mentecados mas acontece que o passado nacional projeta os alicerces reais ou imaginários em um futuro nos parece desejável um futuro no qual nossa nação continua existindo por isso nos mobilizamos em sua defesa não pelo sangue nem o idioma nem o passado comum ao defender a nação defendemos o nosso amanhã não o nosso ontem isso é o que reverbera na frase de Renan a nação como um excelente programa para amanhã o plebiscito decide o futuro é justamente o que está faltando na frase do Renan é um plebiscito futuro mas um plebiscito pra que? você não pode votar a respeito do passado você não pode mudar coisas no passado então se é um plebiscito é um plebiscito quanto ao futuro que nesse caso o futuro consiste em uma perduração do passado não modifica no mais mínimo que seja a questão unicamente revela que também a definição de Renan é arcaizante ele tende a olhar mais pelo passado do que pelo futuro portanto o Estado Nacional representaria um princípio estatal mais próximo da pura ideia de Estado que a polis ou que a tribo dos árabes circunscrita pelo sangue é um negócio meio hegeliano apesar de Ortega ser mais kantiano mas por isso mesmo é surpreendente notar como em ela triunfa sempre o puro princípio da unificação humana em torno de um incitante programa de vida digo isso porque essa ideia de que o Estado vai conforme o tempo vai ficando mais puro mais desenvolvido mais perfeito isso seria para imagino que seja um negócio meio hegeliano é mais eu diria que esse lastre de peretérito e essa relativa limitação dentro de princípios materiais não há sido nem são por completo espontâneos na alma do ocidente senão que procedem da interpretação erudita dada pelo romanticismo a ideia de nação de haver existido na Idade Média esse conceito desse noivesco esse conceito dezenoviesco esse conceito do século XIX de nacionalidade Inglaterra França e Alemanha teriam quedado ficado nonatas ele está falando se não fosse os românticos ninguém nem iria pensar que nação tem a ver com uma língua foram os caras que inventaram isso isso não é natural não é o patriotismo que faz as nações que bom teria que existir a nação teria que ter um patriota da nação antes da nação existia beleza essa parte é legal com os povos da América Central e do Sul tem Espanha um passado comum uma raça comum apesar de que tem muitos mestiços mais na na América na Espanha não tanto mas tem também principalmente as elites imagino que serão mais brancas mais espanholas língua comum e contudo não forma com eles uma nação porque falta só uma coisa que pelo visto é essencial o futuro comum Espanha não soube inventar um programa de futuro coletivo que atraísse a esses grupos zoologicamente afins que maravilhoso né que ele fala tipo olha tem a língua tem a raça mas isso é só são só afinidades zoológicas não um negócio humano então quer dizer não forma uma nação né porque uma nação é algo humano plebiscito futurista foi adverso a Espanha e nada valeram então os arquivos as memórias os antepassados a pátria quando há isso aquilo quando há aquilo né quando há o o projeto futuro tudo isso serve como força de consolidação mas nada mais serve né se você tem o projeto futuro né tem o projeto do que fazer no futuro seja que não o passado né nós somos o mesmo povo mas se você não tem esse projeto futuro não adianta você ser o mesmo povo né isso é bem legal porque eu fico pensando na história do Brasil né nossa ainda falta coisa pelo amor de Deus mas porque a família real veio pra cá né e deveria se fosse uma questão de línguas e costumes a vinda da família real teria aproximado o Brasil ainda mais de Portugal mas foi o contrário né acabou afastando porque Portugal queria um outro projeto de país que não era o do Brasil e não era nem da família imperial então por que que a família real quis no fundo eles ficaram com o Brasil mas porque o projeto deles apesar de eles terem muito mais em comum com os portugueses é um projeto que se aproximava mais do Brasil pelo menos Dom João e Dom Pedro era uma signa vejo pois no Estado Nacional uma estrutura histórica de caráter plebiscitário tudo o que parece ser tem um valor transitório representa o conteúdo a forma a consolidação que em cada momento requer o plebiscito Renan encontrou a palavra mágica que reinventa a luz ela nos permite vislumbrar catodicamente a essência de uma nação que se compõe desses ingredientes primeiro um projeto de convivência em toda empresa em uma empresa comum isso os antigos também tinham mas em segundo a adesão dos homens a esse projeto incitativo essa adesão de todos engendra a interna solidez que distingue o Estado Nacional de todos os antigos nos quais nos quais a união se produz e mantém por pressão externa do Estado sobre os grupos dispares entanto que aqui nasce o vigor estatal da coesão espontânea e profunda entre os súditos em realidade os súditos são já o Estado e não o podem sentir isso é algo novo maravilhoso da nacionalidade e não o podem sentir como algo estranho a eles quer dizer os súditos já sentem o Estado como parte deles bem interessante ninguém se sente como meio que fora do Estado às vezes você é contra o Estado mas você ainda sente justamente que você faz parte dele num certo sentido cara acho que vou parar por aqui vou correr rapidinho para ver o que falta mas acho que vou parar por aqui então ele fala que agora está na hora de criar o Estado Europeu já que a gente fez já que os vídeos são sobre o livro vou ler aqui essa parte que meio que resume tudo resumo por isso que ela é essa parte resumo resumo agora a tese deste ensaio sofre hoje no mundo uma grave desmoralização que entre os sintomas entre outros sintomas se manifesta por uma desaforrada rebelião das massas perceba que entre outros sintomas se manifesta o mundo sofre uma desmoralização quer dizer o título do livro poderia ser desmoralização do mundo e um dos sintomas é o homem massa lembrando das massas e tem sua origem na desmoralização da Europa as causas dessa última dessa desmoralização são muitas uma das principais é o a translação do poder que antes exercia sobre o resto do mundo que a Europa exercia sobre o resto do mundo e sobre si mesma o nosso continente a Europa não está segura de mandar nem o resto do mundo de ser mandado a soberania histórica se encontra em dispersão então os europeus viviam como empreendimento comum já estou terminando peraí é basicamente isso galera então a Europa sofre uma desmoralização ela vem de uma mudança né devido a tecnologia e devido também a a democracia a técnica sofre uma desmoralização ela vem de que o Estado já não comporta mais você imagina por exemplo isso é uma coisa que eu queria falar a gente aqui no Brasil a gente pensa nação a gente pensa um continente mas imagina um país pequeno você tem muito pouca gente você é uma língua que talvez não é falada por mais ninguém né então a vida humana parece muito maior do que a nação ela é uma limitação num certo sentido imagina quanta coisa interessante você aprende com o inglês ainda nem porque os Estados Unidos é tipo um país foda um país incrível né mas é porque não é mesmo mas é porque o mundo inteiro usa o inglês né então você tem acesso a muito mais coisa então a nação ela é uma limitação então a nação o Estado Nacional já não comporta essa quantidade de vida e o problema por Tega é que sem um projeto comum como já não tem esse projeto comum que por exemplo um projeto italiano um projeto francês essas nações se desmoralizam porque elas não se impõem não tendo esse projeto elas não tem pelo que lutar não tendo pelo que lutar elas não se obrigam a ser melhores né a se impor deveres a buscar ser melhor então isso acaba numa desmoralização por isso a necessidade de um outro Estado que cria um novo um novo objetivo e que consegue acabar com a desmoralização da Europa então basicamente é isso vou ver se foi longo espero que tenham gostado se você ler um livro comenta aí se não leu também comenta aí muito obrigado se você está chegando agora se inscreva no canal e valeu fique aí esperto que a gente vai continuar postando coisa um abraço a todos e aí Abertura